Momento Gourmet com Macken de volta nesta quarta-feira e hoje a gente traz uma receita muito suculenta que é carne imperial com batata Macken. Se batata frita por si só já é maravilhosa, já atrai todo mundo para a volta da mesa, imagina você poder inovar com esse ingrediente Macken. Eu tenho já uma aqui prontinha, mas é claro que eu vou falar o passo a passo para você. Então agora o primeiro passo é o que? Anotar os ingredientes. Você vai precisar de um quilo de carne que pode ser o filé mignon ou contra filé cortada em tirinhas. 700 gramas de batata Macken, um dente de alho, meia xícara de molho shoyu, 100 ml de água, uma colher de sopa de leite, uma colher de sopa de amido de milho, cebolinha a gosto. A batata Macken pode ser aquela tradicional, aí você vai fritar no seu fogão da forma tradicional, mas hoje a gente optou pela Macken Air Fryer, que vai facilitar ainda mais a nossa vida. Então o primeiro passo é colocar a nossa batata na Air Fryer para depois a gente dar sequência nesse procedimento aqui nessa receita. Então vamos lá. Vou pegar a minha aqui e eu vou já colocar na minha Air Fryer, que tá ali. Olha só, aí você faz como a embalagem vai te ensinar, é bem rapidinha, ela já ficou super crocante. Ai, porra, tá bom, mas gente, desculpa. Hum, meu Deus do céu. Então vamos lá, agora eu vou ligar aqui o meu fogão de indução, super chique aqui do Espaço Pilar Rica, e aí eu vou colocar um pouquinho de óleo no fundo da minha panela aqui, pra gente começar a fritar o alho. Só que esse alho, gente, não vai deixar dourar, tá? Vai só dar uma primeira fritadinha, pra depois já acrescentar a carne. A gente tá com a mão limpinha, viu gente? Gente, então pode colocar a mão mesmo, eu coloco a mão em tudo. Quando eu faço em casa, gosto de cozinhar, mas faço bagunça, hein? Vamos esperar então o alho dar uma fritadinha. Vou aumentar até um pouquinho aqui o fogo, quase que eu falei fogo, nossa temperatura. E depois a gente vai acrescentar a carne, vamos esperar só um pouquinho. Aí tá fazendo já aquele barulhinho, então vamos lá. Então não vamos deixar dourar? Já vou acrescentar. Aqui, gente, a gente optou pelo contra filé, tá? Mas se você quiser colocar o filé ou uma outra carne que você queira, o patinho dá certo aqui, o colchão mole dá certo aqui, mas contra filé eu acho que é uma carne que combina bastante com esse tipo de receita. E aí sim, você vai fritar bem. Enquanto a carne fica bem passadinha aqui, eu já vou colocando sal. Depois eu acrescento mais um pouquinho se for necessário. A receita não pede pimenta, você viu que não tinha nos ingredientes, mas eu vou colocar. Por quê? Todo mundo já sabe, couro, agora todo mundo, porque eu amo pimenta. Vamos acrescentar um pouquinho aqui que eu acho que vai dar um tchan nessa receita, hein? Um pouquinho? Ninguém tá olhando mesmo, vou colocar bastante. Vai ficar ardidinha. Coloca o tanto que você gosta. Ó, já tá bem passadinha a minha carne. Vou deixar só mais um pouquinho. Enquanto isso, o que que nós vamos fazer aqui? Vamos misturar os líquidos num recipiente, pra depois a gente jogar, né? Pra dissolver o amido de milho e daí a gente vai jogar ali. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a água, o shoyu, o leite e o amido de milho, pra gente poder dissolver ele aqui nessa misturinha líquida. Olha só, a aguinha que a carne soltou, ela já tá praticamente secando aqui, né? Tem uma outra tirinha que ainda precisa passar melhor aqui. Vou esperar secar um pouquinho mais. E aí sim, agora, eu vou acrescentar os líquidos e vou mexer, né? Pra, pro amido engrossar. Hum, que cor linda, gente, que ficou! Então, já tá engrossando aqui o molho. Vamos deixar engrossar um pouquinho mais. E agora, que é o diferentão dessa receita, a batata, você não vai servir separada. Ela vai ser colocada aqui dentro. É aquela batata que a gente deixou reservadinha ali, da nossa airfryer, e agora ela vai ser incorporada nessa carne com esse molhinho. Tcharam! Uhul! Ela já está crocante por fora e super macia por dentro, porque é maquinha, né, gente? Fora a praticidade, que você tirou do saquinho, ela já vem pré-cozida, e aí é só você usar a sua imaginação e fazer as suas receitas. Aqui, quando o molho estiver mais grossinho, você vai desligar ele já. Ó, pronto. Tá bem grossinho o molho, totalmente incorporada a batata aqui no molhinho. Eu vou desligar e acrescentar cheiro verde. Aqui tem salsinha e cebolinha. E aí, tem gente que gosta de colocar depois um fio de óleo de gergelim. Mas não é todo mundo que gosta desse óleo. Então, fica aí uma dica bônus pra você. Mas assim, já tá prontinho pra você servir. Agora eu vou deixar esse prato num lugar bem bonitão. Claro que eu vou provar, que é o principal do meu dia. E daqui a pouquinho, eu já conto pra vocês se ficou boa. Claro que ficou a minha receita. Não é diferente? Eu coloquei aqui num prato fundo. você pode servir assim como uma porção, mas claro que eu não vou comer tudo isso, né gente? Mas olha, eu amei esse prato bem diferente. Tinha a nossa carne imperial com batata macquen. Lembrando que a gente usou aquela da Air Fryer, mas dá pra você também fazer a tradicional e aí você faz no fogão, frita ela da forma tradicional. E agora chegou o meu momento gourmet. Tá um cheiro super gostoso aqui, você não tem ideia. E eu estou morrendo de fome. Isso aqui vai ser o meu almoço. Não, brincadeira. Eu vou dividir com todo mundo, tá? Eu vou falar pra vocês, ó. Ela dá aquela amaciada, né? Então eu vou pegar aqui umas carninhas e mais umas batatinhas e comer junto. Aí vai dando aquela salivada, aquela água na boca que a gente fica de tão bom que é esse prato. Eita, batata fujona. Vamos lá? Musiquinha de suspense aí, DJ. Uma maravilha, gente. De verdade. Diferente, criativo, suculento e ainda por cima utilizando as nossas batatas macquen. Uma delícia. Não precisa de mais nada. Já tem a carne com acompanhamento dentro que é, no caso, a nossa batata. Muito gostosa essa receita. Espero que vocês tenham gostado também. A gente faz com muito carinho procurando receitas criativas pra gente associar já com esse ingrediente maravilhoso que é a batata macquen. E antes de encerrar, agradecer ao Espaço Vila Rica que cede esse cenário maravilhoso onde a gente grava o nosso momento gourmet. E eu queria dar um recadinho. Espaço Vila Rica já está voltando. com a sua programação de cinema, viu? E em breve a gente já vai ter ingressos pra sortear também. O cinema que você sabe que é maravilhoso, foi reformado. Ele tem um charme, assim, todo especial pra quem vinha, né? Há muitos anos atrás aqui no Cine Vila Rica. Sabe do que eu tô falando? Mas ele tá repaginadíssimo. Então, fica o convite pra você conhecer o cinema aqui do Espaço Vila Rica e os outros espaços também que estão disponíveis. Esse foi o nosso Momento Gourmet com o Maquem e eu volto na próxima quarta-feira com mais uma receita bem criativa com as nossas batatas Maquem. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri